É, rapaz, eu não sei vocês, mas eu já estou ouvindo o barulho da vassoura, eu já estou ouvindo o barulho da vassoura, a verdade é essa, meus amigos. Rapaziada, é o seguinte, terminou agora há pouco o jogo 3 da série entre Denver Nuggets e Los Angeles Lakers, jogo 3 disputado em Los Angeles e mesmo jogando fora de casa e mesmo não fazendo um jogo tão espetacular assim, o Denver bateu o Lakers por 112 a 105 e está a uma vitória, a uma vitória de varrer novamente o Lakers, meus amigos. Pois é, rapaz, falamos tanto sobre a diferença entre as duas equipes, sobre a diferença de patamar entre as duas equipes, e o Denver está fazendo questão de reforçar a diferença, de reforçar o abismo que existe hoje entre as duas equipes. É isso. Vou falar sobre o jogo nesse vídeo, contar a história do jogo para vocês, mas antes peço para que você deixe seu like, que é muito importante, e se não for inscrito, se inscreva para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Vamos lá, meus amigos, no primeiro tempo, a gente viu um jogo bem parecido com o jogo 2, né? Tivemos ali meio que o mesmo roteiro, o mesmo roteiro. Qual que foi o roteiro do jogo 2? O Lakers, o Lakers começou bem, executando muito bem dos dois lados da quadra, Anthony Davis produzindo, e aí, por consequência, o time abriu uma boa vantagem e conseguiu passar a sensação de que poderia vencer o jogo. Só que aí, no decorrer da partida, a partir do momento que o Denver resolveu jogar, o time foi lá, virou, e aí venceu o jogo, né? Com aquele game winner absurdo do Jamal Murray. Nesse jogo 3, a gente não teve game winner, mas a gente teve o roteiro muito semelhante, mas muita coisa. O Lakers começou o jogo bem, muito bem, eficiente no ataque, bem na defesa, Anthony Davis começou o jogo dominante, dominante pra caramba, E aí o Lakers, cara, chegou a abrir 12 de vantagem, abriu 12 pontos, não abriu 20, como abriu no, perdão, no jogo 2, mas abriu 12. Só que aí, assim como aconteceu no jogo passado, o Denver resolveu jogar, resolveu levar o jogo a sério, E aí, sem forçar muito, sem forçar muito, o time cortou o prejuízo pra só 4 pontos, indo pro intervalo, E nos primeiros 2 minutos do terceiro quarto, o time assumiu a liderança, depois de bolas de 3 do Murray e do Michael Porter Jr. O Denver, no terceiro quarto, assumiu totalmente as rédeas do jogo, O Aaron Gordon, que teve uma liberdade inacreditável pra infiltrar, Assim, foi bizarro a forma como o Lakers em nenhum momento prestou atenção no Aaron Gordon, Bizarro, e aí eu tenho que criticar o velho. O que o Lebron tava dormindo na defesa hoje, pô, foi sacanagem, sacanagem. Teve umas 2, 3 vezes seguidas que o Aaron Gordon passou nas costas do Lebron, E o Lebron nem viu o Aaron Gordon, ouviu e fingiu que não viu. Brincadeira. Aí, com o Aaron Gordon ali, pontuando do jeito que quis, Eles dancando a rodo, conseguindo, né, dantes a rodo. O Denver abriu duas posses, de vantagem. O Lakers começou a se auto-sabotar, igual fez no jogo 2. Começou a se auto-sabotar, começou a cometer turnover besta, Começou a queimar bola, começou a desperdiçar posse. Cara, o Lakers teve ali umas 5, 6 posses seguidas, onde não conseguiu pontuar. Aí, o Denver capitalizou bem em cima desses erros, Começou a abrir vantagem, faltando 4 minutos pra acabar o terceiro quarto. O time abriu 10 com o KCP, e faltando 2 e 20, abriu 12. O Lakers chegou a cortar a diferença em alguns momentos, Chegou a cortar até pra 4, só que ali, na reta final, o Denver conseguiu abrir 8. Foi pro quarto período com 8 pontos de vantagem, E no quarto período, sem, sem, se esforçar tanto, O Denver controlou muito bem o jogo até o final, O Michael Porter Jr. matou boas bolas ali no quarto período, E o Denver garantiu a sua terceira vitória na série, E como eu disse, está a uma vitória de varrer, Pelo segundo ano seguido, o Los Angeles Lakers. Assim, gente, é... Deu a lógica, né? Vamos falar a real? A série acabou. A série acabou. Ah, está duvidando do Lebron? Está duvidando do Lakers? Cara, sim. Estou duvidando. Eu estou duvidando. E se, por acaso, o Lakers conseguir reverter essa série, Eu venho aqui com todo o prazer do mundo e falo, Pô, duvidei e tomei na cara. Porque, assim, se isso acontecer, vai ser algo histórico. Vai ser uma das maiores viradas da história do basquete, Se o Lakers conseguir reverter esse 3x0. Então, ah, está duvidando do Lebron? Estou duvidando do Lebron. Está duvidando do Lakers? Estou duvidando do Lakers. Eu duvido que o Lakers consiga reverter esse 3x0. Sabe por quê? Porque o Denver, principalmente nesse jogo 3, Assim, nem suou, cara. A verdade é essa. Quem assistiu o jogo, percebeu que o Denver estava levando O jogo em banho mariazaço. Sabe? Mas, assim, cozinhando o jogo. Jogando tranquilo. Até, em alguns momentos, jogando de forma meio desleixada. O primeiro quarto do Denver foi o primeiro quarto desleixado. E mesmo não jogando no talo, Mesmo não executando de forma perfeita, Perfeita, como executou no segundo tempo do jogo 2. No segundo tempo do Denver, no jogo 2. Foi impecável. Esse aqui, cara, jogou tranquilo. Até cometeu alguns errinhos ali. Desperdiçou algumas posses. Só que mesmo jogando de forma desleixada, O Denver ganhou por 112 a 105. Na casa dos caras. Em Los Angeles. Sabe? Então, assim, acabou, velho. A série acabou. Se não for varrida, vai ser 4x1, 4x2 no máximo. Mas no máximo. Mas eu acho que o mais provável é uma varrida. Porque, sei lá, velho. Parece que os jogadores do Lakers já desistiram. Sabe? Pô, o Lebron... Fazia muito tempo que eu não vi o Lebron Com um semblante tão cansado e tão frustrado como eu vi hoje. Beleza. O Lebron meteu ali 26 pontos, 9 assistências. Conseguiu bons números, apesar de ter chutado mal pra 3. Conseguiu bons números. Só que, cara, o Lebron jogou com zero vontade na defesa. Mas zero vontade. Desatento. Igual eu falei, cara. No terceiro quarto, o Aaron Gordon passou umas duas, três vezes, assim, sozinho nas costas do Lebron. O Lebron não fez nada. Pingiu que não viu. Ou nem viu. DeAndre Russell, que antes do jogo falou, não, vou jogar pra caralho. Deixa comer. DeAndre Russell terminou o jogo 0 de 7 nos arremessos. E no final do jogo tava lá de boa no banco. Como se nada importasse. O Anthony Davis, que foi o melhor jogador do Lakers em quadra. 33 pontos e 15 rebotes. Também, assim, expressãozinha meio blasé. Então, assim, eu, eu, pra mim a série acabou, velho. Pra mim acabou. Questão de tempo aí pro Denver terminar. A minha única dúvida é se vai ser varrida ou se vai ser 4x1, 4x2. Essa é a minha única dúvida. É a minha única dúvida. E é igual eu falei no começo do vídeo, cara. O Denver fez de novo questão de dispor a diferença que tem entre ele e os outros times. eu acho que a gente ainda não viu nesse playoff talvez no segundo tempo do jogo 2. Talvez no segundo tempo do jogo 2. Mas durante o jogo inteiro a gente ainda não viu o Denver jogando o seu máximo. Não viu. O próprio Michael Malone falou isso. Ele falou, cara, o que mais me surpreende é que eu sei que a gente não tá jogando o máximo que a gente pode. Quando o Denver jogar o máximo que pode cara, assim, não vai ter pra ninguém. É óbvio que não dá pra pra já cravar que o Denver vai ser campeão. Tem muito playoff pela frente. Mas a real é que até que se prove o contrário o Denver tá em outro patamar. Tem outro patamar. Então assim não tem nem muito o que falar. Não tem nem muito o que falar. 3x0 já era esperado. O Yokt num jogo tranquilinho 24 pontos 15 rebotes e 9 assistências. Michael Porter Jr 20 pontos e 10 rebotes num jogo onde ele chutou na casa dos 50%. Aaron Gordon Aaron Gordon jogou muito. 29 pontos 15 rebotes o melhor jogo do Aaron Gordon nos playoffs até aqui. Jamal Murray jogo tranquilo também pontuou na casa dos 20 se eu não me engano deixa eu até confirmar pra não falar besteira mas eu acho que ele pontuou sim na casa na casa dos 20. Deixa eu pegar aqui Cadê Jamal Murray Aqui Jamal Murray 22 pontos 9 assistências e tudo assim cara sem forçar aproveitar aqui passar aqui algumas marcas do Denver foi a primeira vez na história da franquia que o Denver teve 3 jogadores com 20 e 10 no mesmo jogo de playoff e foi apenas a quarta vez na história que isso aconteceu. É isso cara é isso assim até até eu fico meio 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 desanimado em falar sobre essa vitória do Denver e não é nada contra o Denver e nem a favor do Lakers mas é que é que parece que eu tô que assim que eu só tô falando óbvio o Denver é melhor do que o Lakers gente e não é pouco melhor é muito melhor e o Denver já todo mundo sabia cara tirando o torcedor do Lakers e alguns que não acompanham o Denver tirando esses todos todos todo o resto já sabia que essa série ia terminar assim com o Denver vencendo e vencendo fácil porque é outro patamar gente é outro patamar de time eu me arrisco a dizer que nenhum time do play-in nenhum time do play-in Sacramento Pelicans Lakers nenhum nenhum time do play-in teria a mínima condição de fazer frente com o Denver nossa Luiz nem o Golden State nem o Golden State nem o Golden State então assim já era óbvio que o Denver ia passar o play-off pro Denver começa na final de conferência começa na final de conferência então eu pareço meio desanimado mas não é nada contra o Denver não é porque eu só tô falando óbvio eu só tô falando óbvio então então é isso gente Denver 3x0 série tá pra acabar 11ª vitória seguida do Denver em cima do Lakers e infelizmente pros fãs do Lebron como eu iremos ver o Lebron de novo sendo eliminado pelo Denver e provavelmente de novo sendo varrido é isso é isso quero saber a opinião de vocês o que vocês acharam do jogo comenta aí que eu quero saber se gostou do vídeo deixa o like se inscreve compartilhe no primeiro comentário fixado eu vou deixar um link que vai oferecer o NBA League Pass com desconto e com 7 dias grátis pra testar o League Pass ao melhor lugar pra assistir os jogos os playoffs por lá você tem acesso a todos os jogos ao vivo e usando o link você se cadastra com todos esses benefícios 7 dias grátis de teste e desconto na hora da assinatura então aproveita essa oportunidade e é isso grande abraço tamo junto e já podem começar a pegar a vassourinha e pode começar já pode aumentar o volume da música diga onde você vai que eu vou varrendo porque a varrida já está sendo formada como eu disse no começo do vídeo já ouço o barulho da vassoura tamo junto galera tchau tchau